Fala meus caros, achei que fosse conseguir trocar o carro, mas cá estamos ainda de 3.008, saindo da loja de construção aqui, e vamos embora, vamos nessa, como é que vocês estão, tudo em ordem? 51.411 quilômetros, está se aproximando do fim de semana, então acho que, não sei quando vocês vão ver esse vídeo exatamente, mas eu acho que vai, vou ficar com ele por mais uns dias aí, vamos lá, espero que o suporte da câmera não faça barulho, antigo 7, vamos ver se é Sport ou Pro, é o 7, 7 Sport na verdade. Vamos no modo high speed, aqui temos que agilizar, o suporte continua fazendo um pouquinho de barulho, o carro está bem sujo de novo, estava limpinho, o branco tem dessas coisas, eu ia pegar o 208 branco, não o 2008, o 208 ia pegar branco, e aí desistir na última hora, porque a gente não vê muito o estilo branco, né? Achei de tranqueiras aqui também. É, não sei como que eu vou fazer, viu, porque a disponibilidade de carros está cada vez menor, a maioria a gente já testou tudo no canal, estou tentando encontrar outros meios aí, vamos ver, e o consumo, que é monocombustível, 9.7 quilômetros por litro, acreditem em vocês, vou passar ali no frango assado, na loja de sapato, e depois eu vou para o cliente. Vou pegar um pedacinho de estrada. Um pouquinho de barulho que está fazendo, que eu sei que a câmera reproduz muito mais alto, inclusive barulho de vento, já falei para vocês, não tem jeito, essa câmera é muito sensível mesmo. Olha, 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 acho que você acha o dono da pista. Olha, ele acha que você tem que abrir para ele necessariamente, e eu já estava mais colado aqui na faixa da esquerda. Aqui é cheio de burundus, assim. O carro balança bastante mesmo. Olha, essa caminhonete Maverick. Ah, esse barulho é fogo. Vamos embora. Acho que está lotado a estrada também. Ixi, está até um acidente ali. O palio está dormindo. O palio está dormindo engraçado, né? O motorista do palio. O câmbio é tão inteligente que parece que ele entende que você está dando, está retomando um pouquinho mais rápido. Quando você está lento, ele vai jogando as marchas. Ele dá uma espetadinha assim e segura um pouco, uns segundos, quando você acelera um pouquinho mais forte. Ah, está muito cheio. Então, é muito cheio. ! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. É impressionante, cara. Impressionante. Vamos lá. Isso é uma autoestrada, só para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a imagem que está aparecendo aí acaba denotando para vocês uma coisa um pouco mais real, né? Do carro. Mas a única questão que não aparece tanto é a questão do barulho, do ruído de vento, que não é muito real, entendeu? Ruído de vento não é real mesmo. Vamos lá. 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 Amigos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amigos, barulhos de papel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 140. 140. 140. A real tour. Tem um cara que não ia atravessar a autoestrada ali a pé. Cuidado com o veículo no acostamento à frente A CIDADE NO BRASIL Que espiça A CIDADE NO BRASIL Impressionante Impressionante A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Seta que é bom nada, não é senhor Porsche? Bom, mais um pouco aí pra vocês de 3008, espero que tenham curtido. Radar de velocidade reportado à frente. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Até nossos próximos capítulos. Fui! Tchau! Tchau!